Você precisa experimentar o melhor hambúrguer na cidade e ele está aqui na Tex Burger, porque a Tex Burger é uma casa especializada em hambúrgueres com mais de 20 tipos diferentes do mais saboroso hambúrguer. Aqui tem porções, Thalita, aqui tem almoço, tem feijoada aos sábados e muito mais. Bom dia! Bom dia, é isso mesmo. Hoje a casa está trabalhando com mais de 20 opções diferentes para os clientes. É hambúrguer de fraldinha, costela, linguiça bumenal, picanha, cordeiro. Trabalhamos também com hambúrguer prensado, porções, almoço executivo e feijoada. Aos sábados essa feijoada é disputada. Isso, ela está tendo bastante procura. No almoço executivo a gente trabalha de segunda a sábado, um preço bem acessível, de R$ 13,90 a R$ 17,90. Tem o sistema de tela entrega. Trabalhamos sim com tela entrega. O aplicativo do Uber Eats e do iFood. E aqui na Tex Burger tem também porções das mais variadas. Porções, chope, cerveja, drinks, coquetéis. Papai e a mamãe podem trazer a garotada porque aqui tem espaço kids. Tem espaço kids, pode deixar eles brincando e aproveitar a noite. Tex Burger da Max Culin? Número 349. Esquina? Com Orestes Guimarães. Telefone? 3439-6502. Quer o melhor hambúrguer da cidade? Então vem pra cá, vem pra Tex Burger, porque aqui você vai comer o melhor hambúrguer, o mais saboroso hambúrguer, com as mais incríveis porções. Vem pra cá!